Oi gente, bom dia! Agora são exatamente 9h10, a gente já está a caminho de Varsóvia do aeroporto e a gente acordou, acho que era umas 7h30, 7h40 por aí, tomou banho, tomou um cafezão Eu morri em 7h30, eu morri em 7h30 Pois é, e agora está a caminho do aeroporto, a gente vai deixar o carro lá com o dodo do carro, na verdade ele vai pegar para roubar umas coisas que precisa e aí quando a gente voltar, ele vai entregar o carro para a gente de novo então ele vai aproveitar essa deixa para conseguir organizar algumas coisas e a gente vai... para nós na verdade vai ser muito bom, porque daí a gente não precisa gastar com estacionamento do aeroporto e deixar o carro uma semana no estacionamento do aeroporto E era isso, vou gravando tudo para vocês, mostrando um pouquinho da nossa ida, da nossa chegada até Paris e espero que vocês gostem, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e aproveita e ativa o sininho para acompanhar um pouquinho dessa viagem, tá bom? e de todos os vídeos do canal beijo, até daqui a pouco tchau tchau e são exatamente 11h30 da manhã e ele vai começar os trabalhos ele vai literalmente tomar um whisky às 11h20 da manhã cara de sol o que que tu vai tomar? o que é isso? eu tinha pedido café com uísque café com uísque? enfim, acredito que seja um chocolate quente mas ele pediu uísque também então quem vai tomar o chocolate quente sou eu, né? porque eu acho que ele não vai ser retardado no nível de colocar tomar o chocolate quente com uísque mas do jeito que ele tá me olhando eu acho que ele vai ok, galera, ok a gente chegou bem cedo porque eu calculei errado, na verdade a última vez que a gente veio pra esse aeroporto a gente demorou duas horas e meia pra chegar aqui só que como hoje é domingo e não tem, tipo, nada na estrada a gente demorou uma hora e meia então, dessa vez foi bem rápido a gente chegou bem cedo então a gente vai tomar um café pra ficar por aqui nosso voo sai só uma em vinte então, lá pelo meio dia e meio a gente entra como o aeroporto aqui é menor, não tem nada lá dentro então a gente optou pra ficar aqui fora e só entra quando estiver mais próximo e vamos lá, né? respirar eu falei o uísque e cola e um chocolate quente é, pra começar bem a... se ele misturar isso aqui vai dar uma caganeira que eu vou dar risada da tua cara depois você sabe disso, né? então, como eu sou esperta e não vou misturar esse chocolate quente vai ficar pra você, né? eu sei eu falei que isso ia acontecer eu sabia que isso ia acontecer eu tava jogando praga já só pro chocolate quente ficar pra mim te amo, bebê começamos os trabalhos gente, a gente tá indo agora entrando no avião o avião tá ali é, a gente pagou a mala a mais do Maurits só que a gente vai ainda ter que deixar pra ir pro porão porque eles não querem deixar ir pra cima pra ficar em cima é um saco a gente não vai mais comprar dessa companhia sempre dá rolo nessa companhia aérea ela é mais barata mas no final acaba sempre sendo mais cara porque tem que deixar tipo, pagar uma mala a mais sempre pagar a mala é, independente se é pra levar em cima tem que pagar a mala extra e eles levam pro porão é sempre assim o avião o Maurits foi lá fechar a mala e era isso e aí, amor? tá revoltado? isso é uma merda e nunca mais eu vou passar aqui isso é merda porque? tem que ficar apagando várias vezes a mala, né? e é sobre isso? acabamos de descer agora 3h50 em Paris compramos as passagens pro ônibus pra gente ir pra estação de trem que é mais perto do nosso hotel pagamos 16 euros cada um esse aeroporto que a gente veio McDonnell ele fica mais afastado fica uns 80km de Paris por isso que a gente tá de ônibus pra ir até o centro a gente pagou, foi 16 né? 16 euros e tá aqui o ônibus não tem lugar você compra o ticket ali na saída mesmo pra despachar a bagagem e vai até o centro ali perto da torre aí ali a gente vai parar numa estação de trem e vai pegar um trem até pertinho do hotel ou um Uber, alguma coisa assim é sobre isso bora pra vocês entenderem aqui ó foi onde a gente parou ali tem a estação de trem daqui vai pro aeroporto é onde a gente veio o ônibus tá ali aqui tem vários táxis aqui na frente eu acho que é um shopping se eu não me engano e a gente tá esperando o Uber mostra aí amor o nosso Uber deu então a gente tá mais ou menos eu não sei se dá uns 5 km 6 km do hotel algo assim o nosso Uber deu uns 14 tá muito frio nossa Uber deu uns 14,30 a gente ia pegar um um trem que tem perto aqui mas depois ia ter que pegar outro pegar um Uber até o hotel ia dar muito transtorno e a gente tá meio cansado a viagem foi meio cansativa é tá vendo que tem um monte de gente ali ó então era isso a gente tá esperando o Uber com as malas aqui provavelmente ele vai parar por aqui e é isso é isso e olha a curiosidade que legal a gente veio assistindo quer dizer até onde a internet funcionou é a França e Polônia a gente saiu da Polônia veio pra França e tá jogando França e Polônia e o nosso Uber chegou let's go ó Uber não sei se vai dar pra ver no vídeo mas a torre tá aqui assim ali tem a ponte vou aproximar aqui pra vocês olha lá a bichona aqui acho que não aproxima ela é bonita é bonita é bonita é bonita né amor nossa nossa Notre Dame é pra lá lá temos roda de verde isso aqui a gente vai andar tudo amanhã não vou andar não não vou andar não e era isso cadê o negócio qual a sua primeira impressão da torre porra maneira eu vi ela de longe só mas de maneira muito bonito maneira empolgante não mas é bem legal tá gostando agora já começou a valer a pena viajar comigo é se você não for amanhã fazer eu caminhar muito tô gostando só 10km o dia inteiro tá bom você corre 10km num jogo mas num jogo eu tô correndo atrás de uma bola né um ponte cada dia aqui eu tô correndo pra gastar andando pra gastar não é bom é diferente essa viagem foi uma coisa bem inesperada a gente tá assim é mas é legal é bom pra gente aprender curtir sabe economizar também porque a gente enfim a gente vai colocando aqui pra vocês tudo que a gente tá gastando e pontos que a gente tá economizando vamos economizar em tudo e era isso então tá oi gente vem a gente chegou no nosso hotel a gente vai ficar no Ibis que foi um dos preços mais em conta que a gente achou perto da torre pra gente não ter que gastar também muito tempo com táxi e tudo mais aqui é o nosso quarto aqui é a porta é a TV porta, TV TV, a cama aí eu até achei esse Ibis bem espaçoso comparado a outros Ibis que eu fui que tem bastante espaço a gente coloca a mala e tudo mais tem um espelho mas só pra gente assim ficar três dias tá perfeito porque a gente não vai ficar quase nada no quarto dá pra pendurar algumas coisas ali tem cobertor tudo mais a janela é bem grande ali tem a estação de trem tipo aqui assim ó tá vendo o trem passando ali é, tem o trem aí ele já sobe lá onde tem aquela coisa que não sei se vai dar pra ver essa luzinha aqui que eu tô mostrando é, ali é aquela capela que agora não vou me lembrar o nome mas ali já é a torre também então fica mais ou menos uns três quilômetros da torre ficou perto a gente consegue ir andando ou pegar a estação de trem ali que vai pra frente da torre que também é super perto e era isso aqui tem um banheiro eu nem abri ele ainda o banheirinho do Ibis todo mundo já sabe né é pequenininho mas era isso pequenininho mas tá top ó aí tem dá pra gente tomar banho dá pra gente se arrumar aqui é, é isso o nosso objetivo era estar limpinho né limpinho, arrumadinho e pronto pra viajar agora a gente vai é, se arrumar então né passar uma um perfuminho né dar uma relaxada um banhinho um banhinho uma relaxadinha bem rápida a gente vai pro MAC que a gente tá morrendo de fome que tem um aqui perto e aí a gente já vai pra estação de trem que a gente quer ir pra avenida do Mula Rouge aquela avenida é uma avenida de noite assim então acredito que ela deve ficar aberta até tarde a gente quer ir conhecer a noite porque ela é uma avenida ainda um pouco mais longe então por ela ser mais longe nos outros dias como a gente vai estar o dia inteiro andando caminhando não é muito é viável porque aí a gente vai ficar cansado de ir tão longe então já que hoje a gente fez menos e tá cansado igual a gente vai até ela e era isso acompanha aí que eu vou mostrando pra vocês nosso primeiro dia em Paris a gente tá indo hein vamos lá let's go a gente agora saímos do hotel estamos passeando pela rua de Paris estamos passeando aqui né tomar cuidado né vai que a gente tá no Brasil e tem uma trombadinha a gente tá indo no MAC que tem 350 metros perto do hotel e aí a gente vai comer que a gente tá roxo da fome a gente tá com um pouco de fome né amor só um pouquinho de fome só um pouquinho né a gente tá desde o dia inteiro sem comer nada é para não falar que não comeu nada de manhã não vai comer um a gente comeu meio dia a gente comeu quatro pedaços de pizza dois ele e dois eu é vamos amor vamos atravessar a gente comeu um pouquinho de pizza mas assim foi mais ou menos mas agora estamos indo passear a gente vai lá no MAC agora comer um MACzinho né deixa eu ver se a gente tá no caminho certo aí a gente só tá andando e não tá no caminho certo aí é complicado né vamos ver vamos ver se não consegue você não tá vendo não? a gente a gente só tá andando e não sabe onde é o caminho né mas estamos andando peraí é na avenida de lá é na de lá ainda? é mas a gente pode subir a outra rua ali tá então a gente vai indo na avenida de lá subir a outra rua fazer e pronto chegamos tem que atravessar só temos que atravessar temos que achar uma faixinha de segurança para atravessar senhorita não quer desaparecer? por favor ah achei que ia estar frio nem coloquei meu não mas tá frio né ah mas eu achei que ia estar bem mais é mas tá frio no aeroporto lá não ia passar um frio danado mas é que o aeroporto era mais afastado né amor vamos ser ali na faixa de segurança ali vem vamos passar na faixa de segurança não vamos não vamos ser os brasileiros que vêm aqui pra Paris e bagunça a situação né não vamos ser bagunça o que? a situação de Paris vamos ai amor que tu gosta ó adoro em natal em natal ó amor tem roupinha lá de homem aranha eu posso usar quando a gente estiver fazendo os break nets olha que ele não parou na faixa igual na Polônia é mas esse senhor aqui parou porque ele entrou com tudo é então é gente aqui em Paris eles não tem a mesma educação que na Polônia que na Polônia tu pisou na faixa na Polônia o pedestre pisou na faixa tem que parar se a polícia pegar e tu não parar é multa é multa na certa muita multa pode parar de fumar tá bom parei de fumar agora porque a Mike mandou gente olha que legal a gente veio comer nesse Mac aqui é aqui na frente a estação de trem é a parada né que a gente vai vai pegar agora e quando eu vim em 2016 a gente ficou num hotel que é logo aqui na frente vamos pra cá sim isso logo aqui na frente então quando a gente chegou nesse Mac eu falei cara é o mesmo Mac que a gente ficou daí quando eu olhei a estação eu lembrei que eu lembrava que era perto de onde a gente está tipo mais ou menos da localização do mesmo hotel só que não exatamente o nome do hotel nada disso então era só isso que eu queria falar pra vocês uma curiosidade e fiquei bem feliz tipo a gente está nessa avenida principal o Maurizio é horrível de cameraman galera é que eu estava bravo porque quando tu começou a falar o cara começou a querer te imitar ali já me deu um nervo já ia bater nele nessa avenida ali tem é tipo fica mais ou menos três quadras da onde tem já o jardim da torre é bem legal bem legal mesmo mas pra onde a gente vai? a gente vai pra lá? a gente vai na estação de trem agora mas nessa aqui? mas você não falou que a gente ia passar lá na torre? não vamos na sessão depois a gente passa na torre tá então tá bom tá fechado pra gente tá fechado pra gente né amor? sim então fechou a gravação acabou bora na correria esse aqui é o ticket do trem a gente coloca pega e passa na catraca foi 3,62 agora a gente está subindo tentando se achar um pouco no metrô ainda também perdida mas acho que daqui a pouco a gente já se age só esperar tem 1 a 4 minutos né? é M6 só esperar qual que é o M6? onde é? ó aqui tem o mapinha a gente vai até barra aqui que legal eles passam aqui por baixo também do sim perto da torre a galera agora não vou me achar mas o nosso é esse aqui ó aqui só que não amor não dá pra se achar agora não dá pra se achar tá mas tu sabe onde a gente tem que descer? sim tô com coisa aqui mas tem certeza que é aqui mesmo? oito mais pra lá amor o M6 tá do outro lado lá tá ali na frente ó tá ali na frente tá ó tamo indo um minuto trem um minuto tá a gente tá nessa estação a gente vai até essa aqui aí chegou nessa stop é a gente sai e entra em outro pô que legal eu nunca andrei de metrô assim ah andrei uma vez contigo lá em vai só ver bora lá bora 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 galera a gente acabou de sair da estação ó direto olha onde a gente saiu já lá está a torre lá iluminada iluminadas e aqui está o arco de paria e aqui está o arco de paria será que ele dá gostão? tá todo novo cara eita agora a gente vai para a avenida do Moulard Rouge é ali que é a avenida aquela avenida lá? não, é a avenida principal chame de lhe ser e aonde que é do Moulard Rouge? e agora eu vou olhar no GPS para ver qual que é da Moulard Rouge que é mais uns deve dar uns 10 minutos caminhando caminhar nesse momento não há problema 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 é assim amor, é longe é longe? sim, a gente vai ter que comprar um ticket de novo? 42 minutos nossa senhora andando o trem que é 10 minutos ah agora sim estamos na estação de trem certo é a gente está indo 2 horas depois sorry pelo barulho mas a gente está saindo aqui da estação é o Moulard Rouge é logo aqui na frente ali ó olha vou mostrar para vocês o sonho da minha vida é é entrar nesse cabaré mas infelizmente a gente não conseguiu ingresso e aí Maurício o que você tem a dizer que eu vim aqui só para tirar uma foto ali na frente? não tem problema para quem não conhece Moulard Rouge é um dos cabarets mais antigos do mundo e esse ferrier não sei se é assim que se pronuncia perdão pelo erro se eu estiver falando errado é é é o musical que as pessoas procuram na verdade musical enfim a apresentação que eles mais procuram por ser a mais famosa maravilhoso muito legal aqui é é uma região que tem bastante bar tem bastante coisa inclusive além de ter apresentação teatral enfim musical tem também uma balada que é de graça para as pessoas entrarem pelo que eu procurei na internet né eles não cobram a entrada só precisa chegar ali se tiver lugar ainda eles deixam entrar e aí tem certos dias da semana não é com dias é bem certinhos assim e aí o que que tu acha? bagulho é é bonito né é bonito entendeu porque eu queria tirar uma foto aqui é bonito estamos em frente ao Moulard Rouge bem bem pertinho senhor bem em frente mesmo é lindo demais geralmente as pessoas tiram foto daquela região lá do centro ali no centro só que como tem muita gente ia dificultar muito uma foto para a Mike né ia dificultar uma foto para a pessoa aqui e é nessa região aqui em frente também tem muita gente também tem muita gente a gente pegou aqui um cantinho da ciclovia para conseguir tirar uma foto um pouco mais limpa sem muita gente a gente não conseguiu comprar ingressos para assistir o Moulard Rouge infelizmente estou tentando na verdade desde agosto já não tinha mais para as datas que a gente queria é uma pena porque o meu sonho sempre foi assistir mas quem sabe né isso fica para a gente voltar uma próxima vez dando um feedback a gente levou uns 25 minutos para chegar até aqui de trem foi 10 minutos até uma estação e depois uns 13 minutos de uma estação para outra acho que demorou também porque a gente saiu da outra estação não, mas dá mais ou menos isso dá mais ou menos isso dá 10 e 13 minutos dá 10 de onde a gente estava e depois 13 então uns 25 minutos até chegar aqui em frente é literalmente na frente da estação ali anda que está aquela buca a estação é aqui reta a estação é bem ali a gente vai agora nessa avenida aqui a gente vai andar nessa avenida que tem vários bares várias coisas bem legais para fazer vamos passear e conhecer essa avenida tá bom? vamos passear essa avenida é um pouco mais afastada de onde a gente está ali no centro então por isso que a gente optou por vir essa noite para cá por ela ser mais afastada e a gente perder mais tempo para chegar e nos outros dias a gente vai ficar mais para aquela região de lá então era isso continua aí que a gente vai ter muita coisa para mostrar para vocês a gente vai indo né vamos caminhando bora nega mostra mais uma vez a está lá olha que lindo muito lindo muito lindo muito lindo está gravando a gente achando que está tirando foto galera a gente está andando e já passou sem brincadeira por uns 9 sex shots olha isso olha uma maior coisa uma placa é só fumar em cima porque tem mas eu acho que aqui não é aqui não é aqui é uma balada aqui é uma balada mas um do lado do outro acho que tem outro é um do lado do outro tem outro aqui a gente não vai mostrar a entrada a entrada porque tem criança que não segue a mic então só para vocês terem uma ideia tipo aqui é a avenida do Mula Rush que a gente falou olha e lá e lá do outro lado já tem outro olha aquele lado de lado aqueles lados lá tem um monte olha passou a gente contou uns 8 um do lado do outro praticamente só daquele lado fora do lado de cá só do lado de cá nessa tipo a gente andou 3 quadras em 3 quadras 8 só para vocês terem uma ideia e não são tipo pequenos são lojas gigantes a gente entrou na primeira que tinha nessa loja aqui olha ali ali é mais outra e olha o tamanho é aquilo tudo olha o negócio iluminado tudo olha o negócio iluminado tudo aquilo ali é tudo sex shop Jesus tem muita não sei com certeza deve ter aqui eles gostam muito de cabaré né deve ter alguma coisa relacionada ao Mula Rush mas isso aqui também deve ser um clube cabaré certeza tem certeza é é é é que o o o o o o o o o Se quiser ainda pode ficar naquele hotel ali, olha. Eu tô abafurada. Oi, gente. Oi, gente. Já estamos aqui no hotel, finalizando o nosso primeiro dia, né? Sim, morrendo de sono. Morrendo de sono, acho que são meia-noite já. A gente tava no Mula Rouge, andou ali um pouco na avenida e aí veio pro hotel. Porque tinha uma pessoa que tava com dores nos pés. Eu tava cansada e com dor no meu pé já, já andava o dia inteiro. Mas quem... Mas foi isso, né? E aí o que a gente fez? Amanhã vai botar um sapatinho, um tênis em mim pra caminhar. É, e aí, claro, amanhã a gente vai andar o dia inteiro. E a gente já tá pronto, já tá de banho de tomada, já tá tudo certinho, a gente tá esperando pra dormir. Uma dica muito legal é que aqui funciona Uber Eats. Então, por exemplo, a gente tava aqui e a gente queria alguma coisa pra beber. A gente acabou não bebendo, mas no Uber Eats tem vários tipos de bebidas e várias coisas. E o preço é bem ok. Eu peguei duas garrafas de água de dois litros, de um litro e meio. E um vinho rosê. E acho que deu 20 euros. Um vinho rosê tem... Não, não, deu 14 euros, uma coisa assim. 14 euros. Foi baratinho. E o outro ia dar 20 que eu ia comprar coisa pra comer, mas eu não acabei não pegando. E com a taxa de entrega e tudo mais, que tem a taxinha de entrega ali do delivery, né? Nossa, eu tive que sair de casa e ainda passei no McDonald's e dei uma olhadinha pra dentro. Aí o Maurício foi lá na farmácia pra mim, que eu precisava que ele fosse. Daí ele saiu agora. Tem uma farmácia 24 horas há... Acho que uns 10, 15 minutos daqui. Andando. Aí ele foi andando, só que tava chovendo. Coitado. Foi na chuva. O que que ele não faz por mim, viu? E era isso. A gente só passou pra dar boa noite. Aí eu passei no McDonald's. A barriga tava assim, ó. Come, come, come. Que a gente comeu, acho que era 7 e meia. Aí o pensamento tava... A gente não vai comer coisa pesada à noite. A gente já tá fazendo isso há alguns tempos. Porque a gordurinha tá matando. É, mas a gente não tá comendo comida pesada. Tipo, a gente evita comer depois às 8, assim. É, pra tipo, o corpo... Como a gente acorda e come de manhã cedo, a gente tá evitando comer, tipo, muito tarde pra... Sabe? Aquela coisa toda. Era isso. Então, amanhã a gente grava mais pra vocês. Boa noite. Amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Bora pro segundo dia. Tchau, tchau, tchau.